Ação da vida, não vou a tua cama, não vou a tua cama, não vou a tua cama, não vou a tua cama. Mais um movimento de forró, último movimento desse símbolo, que na passo completa, A gente vai fazer a caminhada para trás, fazendo o dedo mínimo. Nessa caminhada para trás, a gente entra no giro invertido do cavaleiro, passando, acho, abre, gira a dama, troca de mão, gira a dama de novo, faz o giro do casal e voltou para a base. Como é que faz tudo isso? A primeira parte que a gente já aprendeu, fez a base, caminhou com a dama, girou, passou por baixo, caminhou, pagou aqui. A gente vai fazer um giro da dama, só que na hora de fazer o giro da dama, a minha mão direita vai pegar e vai trocar de mão se pegar a mão direita da dama. E aqui a gente vai fazer um giro invertido da dama e ao chegar lá, a gente vai fazer o giro do casal. Fez esse giro do casal, voltou para a base e acabou com medo. Então vamos de novo. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, voltou, em 3 abaixo. E acabou, ok? Obrigado. Mais um movimento de samba, a finalidade da sequência é um salto diferente. Vai no cara de costas, e ele tapa um pouquinho latinho. E acaba. Como é que faz isso? Então, a primeira coisa é fazer o salto. Fazer o salto, nós precisamos de um tiro, levado para a esquerda e tirar. Então, o marido vai voltar de costas. E vai passar a dama. Chegando para a parada do lado direito. Até aqui, vai fazer o trecho redondo, gente. Um gancho, um retorno e um ladinho. E essa boa da vida. Então, de novo. Fez o salto, andou para trás. Agora, fez gancho, um retorno, um ladinho. E a parte. Ok? E... E beleza! Pega o prazer! E beleza! Pega o prazer! Yeah! Fez a passagem de novo. Agora, passando pela dama. Abraçou. Deu suporte. Desceu. Voltou. Quando desceu aqui. Volta. Dá essa passagem novamente. Só que aqui, a gente vai controlar dando um pouquinho mais. até chegar de volta. Agora, a gente usa um pouco mais as mãos. Chegando aqui. Cabe o passo. E certo. Como é que faz isso? Vem da base. Vem da passagem. Então, faz a dama. Daqui, faz a passagem de novo. Passa. Leva. Ainda mais. Leva. Apoie. Alto. Tais. De novo. Passa. Leva. Usa agora. Pode continuar com as mãos. As mãos. Aqui. Assim. Como é que é isso? Usa as mãos. A gente desceu o braço da dama. A gente acabou. Aqui. Pensa. Você tem que fazer um círculo com os ombros da dama. Desce. Sobra. Todo o mundo. Na hora. Você dá a condição atrás. Pra gente. Pra gente. Significa o nosso peito. Aqui. E a gente acabou. Passo. Aqui. Sai. E volta. Fazendo inteiro. V. Dez. E a cara Ok?